Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Terceiro dia das Paralimpíadas e a Thaísa Dias tem as informações ao vivo pra gente do Rio de Janeiro. Olá, Thaísa. Olá, José Luiz. O Brasil abriu o sábado com medalha de ouro. Claudinei dos Santos venceu o arremesso de disco na classe F56. Ele bateu o recorde paralímpico com a marca de 45 metros e 33 centímetros. Essa é a 12ª medalha brasileira e hoje o dia está só começando. Daqui a pouco, a partir das 13h30 da tarde, três brasileiros disputam as finais do judô, ou seja, medalhas já garantidas e a gente está torcendo para que sejam de ouro. Na natação, seis dos nossos atletas já nadaram hoje e também garantiram vaga nas finais, que vão ser disputadas mais tarde. No atletismo, mais dois brasileiros nas finais. E hoje o Brasil também foi campeão de torcida. 167 mil ingressos foram vendidos para as competições no Parque Olímpico. É um recorde, um público maior, inclusive, que o registrado nas Olimpíadas para um único dia. Está bonito ver os nossos atletas arrasando e a torcida vibrando junto com eles. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaísa, pelas informações. Então vamos ver o quadro de medalhas. Olha aqui no telão. Quadro de medalhas agora. Brasil é o quinto colocado com 12 medalhas, 4 de ouro. China é a primeira colocada com 21 medalhas de ouro. A Grã-Bretanha vem em segundo lugar com 13 de ouro. Ucrânia é a terceira colocada com 8 medalhas de ouro. E os Estados Unidos têm 4 medalhas de ouro. Empresários e investidores se reuniram na Casa Brasil para debater como aumentar o comércio exterior. Apresentar os benefícios da ampliação internacional e os caminhos e desafios para quem quer investir no exterior. Esse foi o objetivo de um seminário promovido pela Apex Brasil no Rio de Janeiro. A internacionalização é negócio e gestão. Você vai trabalhar tanto o seu produto, mas também com algumas competências da empresa. Como contratar uma pessoa lá fora, como pagar impostos, como trazer o lucro. Durante o seminário, foi apresentada uma pesquisa que ouviu representantes de empresas interessadas em investir no exterior. Mais de 80% responderam que acham importante a expansão internacional. E 62% disseram que têm interesse em abrir uma representação no exterior nos próximos três anos. O intento do governo é justamente reforçar, colocar o comércio exterior como elemento central da retomada do crescimento. Então as exportações são muito importantes. Álvaro é executivo de uma empresa de tecnologia da informação que atua há quase duas décadas no exterior. A internacionalização por si só é importante, ganha-se mercado, ganha-se competitividade. Mas, acima de tudo, retém o cliente do Brasil, passa para ele uma mensagem de que você está inovando ou que está atento às melhores práticas mundiais e, consequentemente, aumenta a nossa competitividade dentro do Brasil. Nós ficamos por aqui. Voltamos às seis da tarde com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.